O artilheiro do time do Atlético Goianiense, não é isso, Vitor? É isso, Vitor. De artilheiro para artilheiro, o Júnior Viçosa, manter a boa fase, está fazendo gols e o Atlético está vencendo, né? Manutenção de duas boas fases aqui hoje, Viçosa, boa noite. Boa noite. Espero que sim, né? Vem trabalhando forte aí para poder ajudar a equipe com gols, assistentes. Espero que hoje a gente possa fazer um bom jogo e vencer. Que duelo ali com o Magno Alves? Não, o Magno Alves é um cara sem palavras, um cara que faz muito gol, mas espero que hoje eu possa levar a melhor. Beleza, Vitor.